O Interleges, programa do Senado voltado para a interação do poder legislativo com os níveis federal, estaduais e municipais e também com a sociedade, promoveu uma palestra como parte das comemorações ao mês do servidor sobre o crescimento profissional. A palestra aconteceu no auditório senador Antônio Carlos Magalhães do Interleges. A abertura de cerimônia contou com a presença da diretora-geral adjunta do Senado, Rosa Maria Vasconcelos, e do diretor do programa Interleges, Haroldo Feitosa Tágera. Gabriela é analista da casa e fez questão de participar do evento. É sempre importante ver todas as ações dos setores da casa. Eu ainda não tinha essa visão que eu aprendi hoje do Interleges, de qual é o trabalho real, de qual é a missão da casa, de realmente ligar, de ir até os lugares e trazer o poder legislativo como um órgão integrado para o Brasil. A importância disso para todos os estados, para a sociedade, o resultado disso foi excelente. Eu achei extremamente promissor ver que nós temos aqui dentro um órgão que se preocupa mesmo com esse movimento de modernização do Brasil, de transparência, de melhores práticas, de gestão. Eu fico muito feliz com isso. O evento é uma das ações em comemoração ao mês do servidor e conta com o apoio do Sindleges. O tema foi o Interleges e o crescimento profissional do servidor do Senado. Essa é a terceira vez que Nilson participa de um evento em comemoração ao dia do servidor de 2012. A casa está de parabéns, o Sindleges está de parabéns pelo apoio a essas palestras aí e eu acredito que seria válido que essas palestras fossem dadas não apenas no meio do servidor, mas durante o ano inteiro, né? Porque é uma forma assim, até de quando chegar no meio do servidor, que seria dada uma ênfase, as pessoas já estavam mais acostumadas a essas palestras, já saberiam não só da importância, mas da relevância aí e assim, de como é bom participar, é legal. Para o diretor Haroldo Tágera, o processo de modernização do Interleges é de extrema importância e está dividido em quatro pilares. Tecnologia, informação, comunicação e capacitação dos recursos humanos. O conceito de modernidade do Interleges, que o Interleges trabalha, está sustentado em quatro pilares. E esses quatro pilares, como você falou, ele abrange todas as áreas de atuação profissional dos servidores do Senado e da Câmara também, das Casas Legislativas de uma maneira geral. É o pilar da tecnologia, que envolve todos os elementos ligados à informática. É o pilar da comunicação, que a Casa Legislativa precisa transceder o diálogo que é feito no seu plenário, os discursos são feitos para o nível da sociedade, e a sociedade dialogando com a sociedade. O pilar da informação, que está diretamente relacionado à produção legislativa. Uma Casa Legislativa, para ser moderna, precisa produzir leis de qualidade. E o pilar da qualificação dos recursos humanos. Nenhuma instituição vai ser moderna se o seu quadro de colaboradores não estiver devidamente qualificado para o exercício das suas atribuições. Empenhado em modernizar o processo de troca de informações e armazenamento de dados no Poder Legislativo, o Interleges pretende visitar todas as câmaras municipais e assembleias legislativas do país. Os próximos estados a serem visitados serão Acre e Roraima. A modernização do Poder Legislativo é um trabalho de muito grande alcance. Nós temos 5.568 casas legislativas, casas legislativas municipais, mais as assembleias, mais o Senado e a Câmara dos Deputados. O Senado e a Câmara estão muito bem. São casas modernas, casas dinâmicas, mas muitas câmaras pequenas e municípios pequenos não tem nem a quem buscar socorro. Nesse ponto é que o Interleges é um instrumento importante, é uma ação importante, um projeto importante, no sentido de colaborar com essas casas, essas casas de menor estrutura, a se modernizarem também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.